Dada a reunião, essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições das comissões. Nós vamos suspender por alguns minutos, só para entendimento aqui. ...do 9 de 2019, o prazo para o recebimento de emendas ao projeto de lei número 1085-2019, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Contas do Estado e do Fundo do Tribunal de Contas do Estado. Comunica também que está aberto até o dia 14 de 10 de 2019 o prazo para recebimento de emendas aos projetos de leis 1.125, 1.126 e 1.127, que autorizam a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça Militar, da Defensoria Pública e do Ministério Público do Estado e do Fundo Especial do Ministério Público do Estado, respectivamente. Gente, isso aqui a gente está lendo porque esses prazos aqui serão respeitados, não vamos protelar os prazos, até por uma questão da própria assessoria, acompanhar e etc. Então, estou alertando bem com relação a esses prazos aqui. Então, comunicamos também que está aberto até o dia 14 de 10 de 2019 o prazo para o recebimento de emendas aos projetos de leis nº 1.125, 1.126 e 1.127-2019, que autorizam a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça Militar, da Defensoria Pública e do Ministério Público do Estado e do Fundo Especial do Ministério Público do Estado, respectivamente. Então, esse prazo será respeitado e não adiado. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência retira de pauta o projeto de lei nº 1.069-2019, no primeiro turno, por falta de pressupostos regimentais. Primeira fase, discussão e votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1.294-2015, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Turvolândia, o imóvel que especifica. O autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva, o relator, excelentíssimo senhor deputado Virgílio Guimarães. Muito obrigado, presidente. Senhoras e senhores deputados, senhoras e deputadas, passo de imediato a leitura do relatório. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe, tem para objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Turvolândia, o imóvel que especifica. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição de emenda número 1 que apresentou. Vem agora o projeto dessa comissão para a DLICB aparecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, em conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, letra D, do regimento interno. Fundamentação. O projeto de lei número 1294, de 2015, tem por escopo autorizado o Poder Executivo a doar ao município de Turvolândia, o imóvel na área de 1.071,9%. m², situado na rua Camilo Gonçalves, Vila do Retiro, naquele município, e registrado sob o número 6.889, a folha 189, do livro 3G, do cartório de registro de imóveis do município de São Gonçalo, do Sapucaí. Alega o autor da preposição que o referido imóvel abriga. Há mais de 50 anos parte dos serviços administrativos prestados pela Prefeitura, a população de Turvolândia. Por essa razão, o governo municipal vem feitando diversos investimentos que concorrem para a sua manutenção e conservação. Todavia, segundo o autor, pelo fato de o imóvel não integrar oficialmente o patrimônio de Turvolândia, o município não tem conseguido proceder à captação de recursos por intermédio de convênios, nem com o governo do Estado, nem com a União, com vistas à conservação do bem. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça observou que não há óbice de natureza jurídica constitucional a impedir a normal tramitação do projeto. Porém, apresentou a emenda número 1 para corrigir a identificação do imóvel e adequar o texto da cláusula de destinação à técnica legislativa. Salienta-se que, em 2017, a Secretaria de Estado da Casa Civil de Relações Dicionais enviou a nota técnica nº 8, de 2016, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em que esse órgão se declarou favorável à transferência do domínio pretendido, uma vez que o município já utilizava o imóvel, havia muitos anos, para o desenvolvimento de suas atividades, além de o Estado não ter interesse na utilização do bem. Mais recentemente, ao sobrenefestar novamente sobre a matéria, o Poder Executivo enviou o ofício nº 720, de 2019, em que a Secretaria de Estado e o governo reitera o posicionamento anterior, com base em nota técnica, nesse sentido, a Secretaria de Estado de Estado da Fazenda. De parte desta comissão, cabe ressaltar que a autorização legislativa para transferência de domínio do bem público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatue normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. No parágrafo 2º do seu artigo 105, está estabelecido que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizado com a referida autorização. Dessa forma, além de atender os preceitos legais que veste sobre a transferência e domínio de bens públicos, a proposição não correta despesas para o erário e, portanto, não interfere na execução da Lei Orçamentária Estadual. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1294, de 2015, no primeiro turno, com a emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. É esse o parecer que apresentamos, o presidente acrescentando, que não há despesas e não há também, como o governo atual e o tanto do governo passado têm apresentado imóveis para alienação, poderia haver um custo-sombra, que seria um custo-oportunidade, mas evidentemente que um imóvel ocupado há 50 anos pela Prefeitura de Torvolândia, ele não tem atrativos comerciais visíveis a curto prazo e nem a médio prazo, uma vez que a Prefeitura não pretende desocupar o imóvel, não pretende devolvê-lo, pretende apenas legalizar as maneiras de aumentar o investimento lá. Portanto, sequer o custo-sombra existe. Não tem custo direto, não tem custo orçamentário e não tem custo-sombra. Portanto, do ponto de vista dessa comissão, só tem vantagens à medida que o imóvel, ele seria melhor aproveitado, à medida que ele seria viável de obter financiamentos para a sua manutenção e desenvolvimento. Esse é o parecer. É em discussão o parecer. Não havendo quem se manifeste, vamos pôr em votação o parecer. Os senhores deputados, deputada Laura Serrano, que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o projeto de lei. O parecer do projeto de lei. Requerimento número 2844, barra 2019, turno único, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado, Planejamento e Gestão, pedido de providência para que sejam destinados ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, conforme determinação legal, os recursos da taxa de incêndio de incêndio, em especial para a manutenção da infraestrutura e dos investimentos dessa corporação. Não sei se deu para entender, seja encaminhada à Secretaria do Estado, Planejamento e Gestão, pedido de providências, encaminhando à Secretaria de Estado, destinados ao Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, conforme determinação legal, os recursos da taxa de incêndio, em especial para a manutenção da infraestrutura e dos investimentos dessa corporação. Em votação, requerimento. Os senhores deputados, com a prova, e com a deputada Laura Serrano é presente também, como deputada, que o aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Aqui tem um requerimento para receber, eu vou ler, e a aprovação é na outra reunião, na próxima reunião. O deputado que se subscreve requer, vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providências para nomeação dos candidatos aprovados no concurso público da EMATER, sendo que o atual quadro de funcionários é insuficiente para atender as demandas do Estado. A fundamentação é exatamente para que cumpra todos os requisitos que possibilitem o desenvolvimento, principalmente do campo, do mistério que a EMATER encara para produzir os seus serviços. Então, nós vamos colocar em votação na próxima reunião. Eu pergunto aos senhores deputados se tem alguma matéria a ser tratada nesta reunião. Apenas uma justificativa prévia, provavelmente teríamos uma reunião extraordinária amanhã. E pode ser que tenhamos ou não o extraordinário do plenário hoje. Eu já estou aqui de público justificando a minha ausência, já tinha anunciado em plenário e aqui na comissão. Eu estou participando de discussões nacionais a respeito da lei complementar, a respeito das compensações de generação das exportações, bem como de outros aspectos da reforma tributária. Tem um seminário amanhã da OAB Nacional, terei que fazer essa viagem, precisamente amanhã, vou participar desse debate, junto com alguns juristas e com o ex-secretário da Receita, Marcos Sintra, então não poderei estar presente aqui. Não está perfeitamente fundamentado. Providenciarei para que o suplente, o nobre deputado Ulisses, possa estar presente aqui, para que não desfalque a nossa comissão. Apenas justificando e oportunamente trarei as conclusões, evidentemente, para conhecimento e participação aqui da outra comissão. Nós ficamos felizes de você poder comparecer lá, representando essa comissão, e trazer para nós as informações adequadas, que a vossa excelência sabe muito bem interpretar. Muito obrigado. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada amanhã, às 10 horas, com a finalidade de apreciar os projetos de lei número 1069-2019 e 1015-2019. Determino a laboratura da ata, encerro os trabalhos, agradeço a presença...